O Sonho Eu sei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era a porta na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares e rastros na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém minha falta de fé Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me abandonou Naquele instante sagrado Que ele abraçou Me dizendo assim Usei a coroa de espinhos Morri numa cruz e duvidas de mim Filho, esse rastro só fez Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústia Eu carregava você Heheheh Obrigado.